Oi! Só malvada, é, é, que beijo gostoso, só malvada Lembrei da noite passada, só malvada Que foda gostosa, só safada Estico tanto a voz, sua safada Foi bagulho doido, só safada Você sentando gostoso, só malvada Que foda gostosa, só safada Então tá bem, fete, só malvada É, é, que beijo gostoso, só malvada Lembrei da noite passada, só malvada Que foda gostosa, só safada Estico tanto a voz, sua safada Foi bagulho doido, só safada Você sentando gostoso, só malvada Que foda gostosa, só safada Então tá bem, fete Aê, Giovanni!